A criação de um Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi anunciado hoje pela ministra Maria do Rosário. O projeto de lei, já foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff, segue na próxima semana para o Congresso Nacional. Este sistema nacional é formado por dois mecanismos, por um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, que será formado a partir de peritos, de técnicos, que terão a possibilidade de entrar em qualquer instituição fechada no Brasil, de dirigir-se às penitenciárias, às unidades prisionais, às delegacias, também estarão atentos, e hoje é Dia Mundial do Idoso, às instituições de longa permanência de idosos também estarão atentos às instituições. É um mecanismo também que poderá estar atuando em instituições de longa permanência, de pessoas com sofrimento psíquico, dentro da perspectiva da reforma psiquiátrica. Mas todas as pessoas que estão internadas ou cumprindo pena em instituições totais, terão como mecanismo de prevenção e combate à tortura, um olhar externo, um cuidado, para que essas instituições cumpram as diretrizes da prevenção e do combate à tortura. Nós queremos enfrentar a tortura e preveni-la e fazer com que ela não seja uma atitude presente nas unidades prisionais, nas delegacias.